Não quero lhe falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem A perigo na esquina Eles venceram Isso não está fechado pra nós Nós somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É quem se fez O seu braço O seu lado E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou Cantada com menor intenção Eu vou ficar nessa cidade Na mão ou tá do sertão Pois vejo vir vindo Vendo o cheiro da nova estação É o fim de tudo Na ferida viva Do meu coração Já passei Eu vi você na rua Tá vendo o vento Gente jovem reunida Na parede da memória É só lembrar É só lembrar O seu quadro Que vai mais E agora perceber Que apesar de termos Feito tudo Que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos E vivemos Como os nossos pais Nossos ídolos Ainda são os mesmos Desaparências Não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Hoje eu amo Que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado E que não vê É você Que ama o passado E que não vê Que o novo Sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova Consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Soltando do rio E agora perceber Que apesar de termos Feito tudo 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 Que fizemos Nós ainda somos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Obrigada